Aqui é iluminada por Deus, seja a minha quebrada É que felizmente escolhi minha caminhada Eu vou atrás da paz, em meia essa guerra Pra ver como o que eu sou, o sistema eu mando Essa é o paraíso, do lado do inferno Brasil é mundo moderno Essa é a revolta dos heróis da favela Passando a realidade de todas as quebraias A opressão não vai nos calar Encontrar o sistema, a rim é rajada de AK Trá, 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 trezentos por minuto, sequência de papo Um pode mandar o dois, porque já era o H1 Mente vazia, oficina do cão Eles investem em arm, imbedece na educação E a saúde, nós tá observando Enquanto o povo tá morrendo, os gravata luxando Água suja já passaram pelos meus caminhos Inveja e desprezo, vários bicos é povinho Amigos falsos, já tive um montão Amigo de copo, o de droga e o de bailão Amor é só de mãe, ditado verdadeiro E se existe outro, com certeza eu desconheço Com certeza eu desconheço Sei que um bom lugar se constrói com a humildade Mas da ponte pra cá é dura Realidade, base o país da fome e da corrupção A mente vira e embole E a ocasião faz o ladrão E a ocasião faz o ladrão E a ocasião faz o ladrão É o carro